Olá, hoje temos uma visita ilustre aqui na TV Bom Dia. Estamos recebendo o Paulinho Sananduva, treinador do Atlântico, multicampeão como jogador, como atleta, e hoje está aí. Nós estamos às vésperas de mais uma decisão, quem sabe mais uma taça no armário. Mas o futsal, como o futebol, como o esporte, é continuidade. Não tem jeito de ficar preso no passado se não tiver uma equipe competitiva. O Atlântico mostrou, ao longo do seu tempo, que conseguiu montar equipes cascudas e a gente viu o respeito das outras equipes. O resultado vem com o trabalho certo do dia a dia. Paulinho, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar participando aqui, principalmente falando sobre o Atlântico, sobre o futsal, sobre esse momento de mais uma decisão na vida do Atlântico. Como é que está os preparativos dessa semana? Conta para nós, com quem vai ser, o horário, onde vai ser esse primeiro jogo? Nós teremos uma decisão da Copa do Brasil contra a equipe do Fortaleza, lá do Ceará. O primeiro jogo, dia 22, às 16 horas, um domingo à tarde. E o segundo jogo em Fortaleza, no dia 29, também à tarde. Ainda um horário a ser confirmado. É uma competição nova, ela tem poucos anos. É uma competição chancelada pela Confederação Brasileira de Futsal. que, só a chegar à final, já nos dá a condição de, o ano que vem, disputar a Supercopa, que se vem sendo, dá a condição de jogar a Libertadores da América. Aliás, você já foi campeão, não é? Eu estava no estádio, no ginásio, quando ganhou o título. É, então, uma competição importante que o Atlântico ainda não venceu. Estamos numa semana importante, uma semana de muito trabalho, muita concentração, preocupação com detalhes. Desde segunda-feira, a gente está buscando focar muito na preparação para fazer dois grandes jogos. A gente, do lado de fora, você me acompanha, é muito jogo. É jogo de sim, de assim, de assim, de assim, de assim, de assim. Como é que a equipe aguenta a parte física e de lesões? Como é que você administra tudo isso no dia a dia? É, Rodrigo, o maior cuidado é com a parte física do jogador, não é? Você não tem tempo de treinar, de descansar, de fortalecer a musculatura. Então, a gente procura ter esse controle de cargas, como a gente chama. E a gente tem um suporte hoje, com várias competições, a gente está usando muito a equipe sub-20, que ela vai ganhando experiência, vai deixando os jogadores um pouco mais cascudos, jogadores jovens. E a gente tem procurado equilibrar para que não tenha muitos jogos durante a semana no grupo principal para não desgastar. Nós tivemos ontem, desculpa, na segunda-feira, um jogo contra a equipe da UPF, onde foi o sub-20, a gente patou 3x3, jogando contra a equipe adulta do Passo Funda. Teremos, durante a semana, jogo em Santiago, jogo aqui, mas a equipe principal vai focar apenas nessa preparação dessas duas decisões da Copa do Brasil, que é, como eu falei anteriormente, a competição mais importante no momento. Eu lembro, estou falando da UPF, Paulinho, antigamente, quando o Atlântico entrou na Série Ouro, tudo, a UPF era o time a ser batido. Era um clássico regional que tinha na época. Eu lembro, quando eu vi um para cá, cada cinco partidos, eu ganhava quatro Passo Funda. Qual a importância do ritmo, da competição, o cascudo que nós falamos, não é? É, a importância, Rodrigo, é da continuidade, você manter o maior tempo possível os jogadores de qualidade jogando junto, e isso dá o que a gente chama de entrosamento, os jogadores vão se conhecendo, e isso torna uma equipe forte. O Atlântico tem 22 anos de liga ininterrupta, é a terceira equipe mais antiga da liga, então, isso dá um know-how muito grande. O clube sabe o que precisa fazer, o atleta que chega no Atlântico, ele, rapidamente, absorve a filosofia do clube, a metodologia que é empregada no dia a dia, e os resultados vão aparecendo quando a gente tem grupos, atletas, responsáveis, qualificados, a gente vê o crescimento nos jogos, a gente vê o crescimento nos treinamentos, e isso agora, com esse projeto novo da Liga de Talentos, que está em todo o Brasil, o Atlântico também montou a sua equipe sub-20, e está gradativamente colhendo os frutos. Que referência você tem do Fortaleza, Paulinho? Como que joga o Fortaleza? O Fortaleza é uma equipe que mescla atletas experientes, muitos já passaram pelo Atlântico aqui, atletas que jogaram em grandes equipes, vencedores, com atletas jovens, mais da região Nordeste. Então, é uma equipe que tem uma quantidade de atletas muito grande, eles vêm jogando uma competição, que é o Campeonato Brasileiro e as competições regionais lá do Nordeste. A gente sabe que será uma decisão difícil e que a gente tem que procurar vencer o primeiro jogo para que a diferença de eles terem a decisão em casa, a gente consiga quebrar essa... Regulamento é o mesmo, ganhar aqui, empatar lá, leva o título. Leva o título. Então, essa situação de eles terem que decidir em casa, a gente vencendo o jogo e inverte os papéis. Então, é uma semana muito boa, trabalhamos ontem, trabalhamos hoje também, e o grupo está muito bem focado e condicionado a fazer um grande jogo. Quem quiser acompanhar nossos sites, nossas redes, o Jornal Impresso, ali nós temos todo o serviço de jogo para quem quiser acompanhar, acompanhar ingresso, como é que funciona. Então, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas nós vamos divulgar para vocês saberem, quem quiser ir no Caldeirão do Galo, que vai ferver. Eu tenho certeza, porque a torcida da Lichinha é apaixonada pelo futsal, é uma coisa incrível. Você já treinou vários times, como é que você vê a nossa torcida aqui, Paulinho? Olha, a gente vê o Atlântico com o passar dos anos cada vez mais agregando o torcedor à equipe. As conquistas que o Atlântico teve ao longo desses anos, a partir principalmente de 2010, chegando nas finais de liga, não conseguindo vencer, o ano passado fez essa conquista inédita que o mundo todo ficou sabendo. Quem é o Atlântico? Exato, televisão aberta, o trabalho que é feito, como as coisas acontecem. E o torcedor, cada ano, ele vem buscando dar esse suporte fora da quadra. A gente tem jogos grandes, o torcedor é fundamental, ele comparece, e domingo não vai ser diferente. Eu tenho certeza que a gente vai lotar o ginásio do Galo para ajudar a equipe, empurrar a equipe a buscar essa vitória. Ao longo desse crescimento, desse tanto tempo de liga, Paulinho, lá atrás se via que muitos jogadores não queriam vir jogar, eles tinham, ah, jogar no Atlântico, eles tinham. O tempo foi passando, o tipo, sabe que vai girando, assim, a coisa. Hoje tu vê que os jogadores querem jogar aqui. Eles se sentem bem com a estrutura que foi montada, com a estrutura que o clube dá, né? Exatamente. O Atlântico, nos últimos anos, tem se organizado, planejado, para que a gente tenha sempre um grupo de qualidade, qualificado. A gente sabe que os atletas que estão fora do Brasil, um dos primeiros clubes que eles ligam para retornar é o Atlântico. Pela infraestrutura que montou com o passar dos anos, foi agregando qualidade no trabalho, estrutura no dia a dia, aperfeiçoando o trabalho com assistência técnica, assistência médica, a parte de preparação física, preparação de goleiros, análise detalhada de jogos. Tudo isso faz parte da vida de uma equipe. E o Atlântico, pelos profissionais que tem ali dentro, montou uma equipe muito competente. A gente trabalha de forma unida, cada um dentro da sua área. A gente sempre está conversando, planejando, organizando no dia a dia, na semana, no mês, os nossos trabalhos, para que o atleta venha para cá, para Erechim, para o Atlântico, e se sinta apenas motivado a treinar, jogar e procurar vencer, que é o Atlântico. O Atlântico hoje é um modelo de organização dentro do futsal brasileiro. Paulinho, é a tua terceira ou quarta passagem? A minha terceira passagem. da passagem pelo clube. Então, você também acompanhou toda essa evolução, então, você diz de cadeira, você acompanhou. Exatamente. Como era lá atrás, como que é agora. Então, você fala de, com certeza absoluta, o que está dizendo. Sem dúvida. Desde a mudança de dimensões de quadra, quando eu cheguei aqui, em 2001, a quadra tinha dimensões menores, como o passar dos anos foi aumentando, foi melhorando, foi qualificando. E o entorno do Atlântico, eu vou entrar aqui, Rodrigo, nos patrocinadores, nessas leis de incentivo ao esporte, tudo isso vive, é o dia a dia do Atlântico. Tem uma equipe toda na parte administrativa, comandada pelo Elton, e a gente, cada um que vem aqui, tem que vestir a camisa, tem que fazer o trabalho fluir da melhor maneira possível, por isso que o Atlântico tem nos últimos anos conquistado os títulos importantes, e sendo uma equipe de referência. Eu só deixo um pouquinho de lado, então, a Copa do Brasil, aproveitando, você está aqui conosco hoje, acabou essa primeira fase da Liga, o Atlântico fez uma bela primeira fase, e, em seguida, já tem o começo, os mata aí também, então, passou isso aqui, já tem outra coisa pela frente aí. Exatamente, passou essa decisão aqui da Copa do Brasil, a gente entra nos play-offs da Liga Nacional, a gente fez uma campanha muito boa, a gente teve alguns percalços durante essa primeira fase, principalmente com lesões, que isso é o imprevisível dentro de um plantel, e, muitas vezes, a gente teve um número reduzido de atletas em alguns jogos, mas a gente continua sendo o ataque mais positivo da competição, com 91 gols, e isso dá uma média de praticamente uma média de quatro gols e meio por jogo, então, mostra ainda a nossa força mesmo, a gente perdendo alguns atletas que se transferiram para o exterior, para grandes equipes, os que vieram, então, esse último trimestre do ano aí vai ser bastante difícil, mas jogos difíceis, mas é onde todo atleta Rodrigo gosta de jogar, esses jogos decisivos que eles... Você separa o homem dos meninos. Exatamente, então, a gente sabe que é chegado o momento de todo aquele desgaste de jogar várias competições, a gente começa agora a privilegiar o recondicionamento físico, o descanso físico, mental, principalmente, que em horas de decisões é muito importante, e a gente preservar a integridade física do atleta para que ele chegue nos jogos, nos playoffs e nas decisões na sua melhor forma possível. Paulinho, muito obrigado pela participação aqui conosco, e lembrando, a domingo, 16 horas, Calderão do Galo, a primeira partida final na Copa do Brasil entre Atlântico e Fortaleza. Obrigado, Paulinho. Sucesso. Obrigado, Rodrigo. Porque traga essa taça, não é? É, vamos fazer de tudo, mas tenho certeza que serão grandes jogos, uma decisão grande, passa, se tu me permite, passa ao vivo pela bandeirante, não é? Então, isso também vai trazer um pouco mais de conhecimento de quem hoje trabalha no futsal de como é o trabalho feito dentro do Atlântico. E só frisando, a gente eliminou para chegar na Copa do Brasil as maiores equipes do Brasil, Joinville, Jardim Guar, várias equipes do Paraná, Chopinzinho. A gente teve uma primeira fase muito difícil e, merecidamente, estamos novamente numa decisão. Mas vamos abrir aquela sala de troféu, botar mais um troféu lá dentro. Uma boa noite a todos e até a próxima.